Estamos hoje na Fino Trato Interiores, onde você que quer decorar a sua casa, acabou de pegar a chave do apartamento, vem pra cá conhecer a loja, porque você vai encontrar uma grande variedade de móveis de decoração, tanto também como tapetes, vasos, quadros, tá linda a loja, hein gente? Dá uma olhada nessa mesa de jantar, com quatro cadeiras, várias opções de cores, 10 de R$ 129,90, olha que linda que tá essa mesa. Você também que mora em um apartamento, quer economizar espaço, olha que lindo o sofá-cama. Sofá-cama, lançamento também, várias opções de cores, 10 de R$ 153,00, tá lindo esse. E pra você que quer dar um up na sua sala, olha que peça maravilhosa, esse sofá retrátil com almofadas soltas, 10 de R$ 169,00, peça única, Fino Trato Interiores, aqui no bairro Matão, número 409, telefone 3832-1884, acesse o site também, finotratointeriores.com.br, vem pra cá!